Música A Guarda Municipal de Estância Velha ganhou um aliado no atendimento à comunidade. O site da Guarda foi lançado na manhã desta quarta-feira, com a presença de autoridades locais, agentes e membros do Corpo de Bombeiros. A apresentação foi feita pela agente Lia Hernandes, que explicou as ferramentas da página virtual como acesso aos formulários de ocorrência. O prefeito Waldir Dilkin aproveitou o momento para ressaltar o trabalho feito pela Guarda Municipal. Nosso site da Guarda Municipal, ele realmente nos dá um ânimo, nos traz um entusiasmo em relação à qualidade que ele vai trazer de atendimento ao nosso munícipe ou aos usuários. Porque, conforme ela explicou, nem todos são de Estância Velha que se envolvem aqui em algum delito, em algum trânsito, em algum acidente. São pessoas de longe que viram, que viram para cá exclusivamente para buscar documentos. Então, toda essa burocracia, tudo isso está caindo fora e nós podemos, o município de Estância Velha, atender via praticamente, quase direto, online. Então, isso para nós aqui em Estância Velha é uma honra poder oferecer esse serviço, porque o objetivo da administração pública é atender bem as pessoas.